Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Felipão acabou falando algumas coisas de João Gomes Onde emocionou diversas pessoas Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meu de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, antes do meu dia o conteúdo eu gostaria de deixar um trechinho da música do meu amigo Paulo Pedrosa aqui pra vocês Ele que gravou essa música e soltou no Youtube, no Instagram, no TikTok e no Quai A música viralizou e ele recebeu um convite da galera da Love Funk pra gravar um videoclipe pela produtora E assim eles fizeram, vou deixar um trechinho pra vocês Música Pois é rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música está disponível em todas as plataformas digitais E no canal da Love Funk, eu vou deixar o link do clipe aqui na descrição Pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida porque está muito interessante e com certeza você vai gostar demais Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor João Gomes Recentemente ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo sobre sua vida, onde segundo o mesmo, ele estava sentindo vontade de sumir e tudo mais Posteriormente ele deu uma entrevista a Léo Dias, onde acabou fazendo desabafo sobre sua vida pessoal Segundo o cantor, ele vinha sofrendo, digamos que muita pressão E vinha sentindo muito que ansiedade por conta de seu novo lançamento E aí o cantor Felipão acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu feed no Instagram E escreveu um texto desgrantesco para falar sobre João Gomes Onde acabou emocionando diversas pessoas pela atitude do cantor Eu vou mostrar o que foi que ele falou aqui de João Ei cara, a gente cria um carinho grande e começa a torcer por você, sem nem te conhecer, só pelo seu jeito simples de ser Queria que com sua idade alguém estivesse me dando alguns conselhos que tive que aprender com a dor, a perda e as lágrimas Escrevi aqui alguns, que quem sabe cheguem até você Quando não souber o que fazer, siga o seu coração Na maioria das vezes, é Deus guiando os seus passos Cuide do seu dinheiro, da sua casa, da sua saúde e da sua vida espiritual Dê atenção a isso ou você perderá o controle Se o teu sucesso roubar a tua essência, tua paz e tua saúde, logo se tornará o teu fracasso Desenvolva inteligência emocional, você vai precisar muito Case com alguém que ama a Deus e conhece o valor do trabalho e do dinheiro suado As pessoas só lhe respeitam quando você se respeita Nada na vida é mais importante do que tua saúde e teu relacionamento com Deus Tudo depende disso, se você não estabelecer sua agenda, irá fazer parte da agenda de alguém Defina suas prioridades e não abra mão delas Se acostume com as críticas e com a ingratidão, elas acompanharão a sua vida Entre o dinheiro e a paz, escolha sempre a paz, o dinheiro é muito mais barato Guarde no mínimo 10% de tudo que você ganha Faça esse dinheiro multiplicar e trabalhe por você Não faça pelos outros, tanto a ponto de assumir todo o trabalho e esforço por eles Eles irão se acostumar com isso e serão ingratos Se sentir paz, siga, se não sentir, pare A paz no seu coração é seu melhor guia A humildade abre portas e a gratidão deixa elas abertas Você é diferente, aprenda a lidar com isso Sempre que você estiver em retidão e justiça, não tenha medo Deus estará ao seu lado As pessoas terão pressa de ganhar dinheiro com você Porque verão em você essa oportunidade Então seja prudente Nem tudo é de Deus para a sua vida Consulte Deus que você conhece a todos Seja amigo de Espírito Santo Muitos dias você só terá ele ao seu lado Os verdadeiros amigos dificilmente serão mais que os dedos de sua mão A sua vida tem pelo menos 12 áreas diferentes Procure conhecer cada uma O sucesso é apenas uma das áreas Você não será completo sem as outras E por fim, vi sucesso sem Jesus Mais felicidade só com ele Paz Pois é rapaziada, como vocês viram aí Felipão fazendo desabafo E ao mesmo tempo dando super conselho a João Gomes Isso aí viralizou bastante E vem viralizando as suas redes sociais E aí o que vocês acham desse pronunciamento de Felipão A respeito de João Gomes Deixem aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por serem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto